Bom dia, hoje é quarta-feira, 3 de dezembro de 2014. Jornal da Câmara está no ar. A Câmara de Vereadores formalizou oficialmente a Comissão Especial de Acompanhamento das Mudanças na Educação Infantil. A proposta do município é acabar com o atendimento integral dos CIs para crianças com 5 anos. A comissão, solicitada pelo vereador Jefferson Forest, do PT, foi aprovada em outubro e depois a audiência pública da semana passada agora inicia o trabalho. Devem ser agendadas reuniões com entidades envolvidas no assunto. O vereador Adriano Pereira, do Partido dos Trabalhadores, indicou a manutenção nas ruas sem pavimentação na região do Concórdia, no bairro Velha. O parlamentar também indicou à Prefeitura a providência de materiais para o raio-x e tratamento de canal para o Ambulatório Geral da Velha, para o atendimento odontológico. E o vereador Democratas, Marcos da Rosa, indicou o conserto do passeio público na rua João Pessoa, no bairro da Velha. O parlamentar também indicou a realização de conserto do passeio público próximo ao Hospital Santo Antônio, na rua Itajaí, no bairro Vossa. E o vereador, Odemar Becker, do Partido Popular Socialista, indicou a realização de manutenção na tubulação quebrada, na rua Matilde de Oliveira, no bairro Passo Manso. E o vereador do PSD, Antônio Veneza, indicou o conserto do calçamento na rua André Ricardo Luioquini, no bairro Itopava Central. O parlamentar também indicou a colocação de areia no calçamento da rua Oscar Dickmann, no bairro Itopava Zinha. O vereador do Partido dos Trabalhadores, Adriano Pereira, encaminhou o requerimento questionando a Prefeitura quando serão substituídas as lâmpadas da rua Herman Kratz no trecho pavimentado por lâmpadas mais potentes e econômicas, se possível até o final da rua, solicitou o vereador. E o vereador Ivan Nates, do PDT, encaminhou o requerimento questionando a Prefeitura se existem estudos ao projeto para a pavimentação da rua Professor Hermann Lange, no bairro Fidelis. Segundo o parlamentar, o requerimento atende pedidos dos moradores na região. E foi aprovado pela Câmara de Vereadores o dia municipal do leonismo blumenauense, autoria do suplente do PSDB Alexandre Caminha. A representante do Lions Club, Blumenau Garcia, Marisa Farias Ropas, esteve na tribuna da Câmara de Vereadores apresentando o movimento leonístico, como é conhecido o conjunto de voluntários dos Lions Clubs de todo o mundo. Em Blumenau, a ação já existe há 58 anos. Hoje, são seis clubes. A voluntária lembrou que neste dia municipal poderão ser lembrados os feitos do Lions Club. Foi aprovado pela Câmara de Vereadores o projeto de lei de autoria do Executivo Municipal, que inclui novas regras para o Estatuto e plano de carreira para os servidores do Magistério de Blumenau. A partir de agora, ficará garantido aos coordenadores pedagógicos espaços na carga horária para atividades voltadas à qualificação para o desempenho das atribuições. Prevê ainda 45 dias de férias para professores e coordenadores pedagógicos durante o recesso escolar. A proposta segue agora para a sanção do prefeito Napoleão Bernardes. E agora vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Se você acha isso um absurdo, por que fazer ultrapassagens perigosas? Seja educado no trânsito como você é na sua vida. E abriu o prazo para o cadastro e recadastro do cartão SIGA Estudante. Para o primeiro cartão, o aluno deve ir até a central de atendimento do SIGA. A renovação pode ser feita por pais ou responsáveis. Os alunos têm até o dia 31 de março para fazer o procedimento na central pelo site. Quem não fizer, a renovação não poderá comprar novos créditos a partir de abril. O Jornal da Câmara vai ficando por aqui. Lembrando que logo mais, ao meio dia e meia, a TV Legislativa transmite o TVL Notícias, com informações atualizadas dos nossos parlamentares. Acompanhe agora os destaques do TVL Notícias. Agricultura familiar, saúde pública e ações para a terceira idade foram alguns dos assuntos abordados pelos vereadores durante a sessão ordinária. Isenção de taxa em concurso público recebe parecer favorável na CCJ. Sessão solene em homenagens e entrega de títulos honoríficos será logo mais às 19h. Isso e muito mais, ao meio dia e meia. Acompanhe também o Jornal da Câmara pelo Facebook, o Twitter da TVL e também pelo site da Câmara que aparece no seu vídeo. Uma ótima quarta-feira para você e até amanhã. E aí